O que mais me entristece, meu Brasil varonil, hoje um dos maiores problemas que os prefeitos enfrentam Prefeito, você está defendendo prefeito, tem prefeito bom, ainda tem, é pouquinho, mas tem O que os prefeitos, as cidades pequenas principalmente, sabe o que elas mais enfrentam? O próprio funcionalismo público, deixa eu te explicar como é que funciona O sujeito, ele quer passar no concurso, ele ora a Jesus Cristo, ele pede a Deus Meu Deus, me ajuda a passar no concurso, meu Deus, me ajude, eu vou ajudar tanta gente Quando chega lá, começa a fazer cara feia para as pessoas, a destratar as pessoas A gente sabe que o que mais tem é isso, né? Outra coisa, o que tem de funcionário público, de licença médica, não é brincadeira É muita licença médica, funcionário público, está na hora do presidente rever Essa situação, perícia, perícia, a cada mês vai na casa do doente, ele não está doente? Vai lá uma perícia, para a minha mãe se aposentar? Ô meu Jesus, eu saía de Palmares com a minha mãe de mão dada para Recife Seis vezes por mês A sua bisavó não andava, daí ele está dizendo Ela tinha todo mês para dizer que era aleijada É só aí, eu não ando, mas estou viva O funcionário público, eu não estou generalizando não, viu? Antes que você venha com o seu mimimi Antes que você venha conversar, merda aqui Uma grande parte dos funcionários públicos entram de licença O que é que acontece? O prefeito é obrigado a contratar mais gente para substituir aquele que está de licença E aí a folha de pagamento, bum, estoura Aí é fácil O prefeito está vendo, aí não pagou o salário, não fez isso Dá uma olhadinha na história da tua cidade E vê quantos amigos seus, que são funcionários públicos, estão Dê licença médica Agora, no dia que o presidente da república Determinar, que é difícil passar pelo Congresso, Câmara Uma perícia mensal, como é feito para quem quer se aposentar O médico vai lá, olha, o médico visita Oi, tudo bom? Vamos lá? Está andando já, não é? Está pulando Eu vi você na festa da prefeitura, você está melhor, não é? Eu vi você lá no paredão, eu vi Trabalhar, não é? Se não for, perde Perde exonerado Porque, lamentavelmente, tem gente que se escora Não, agora eu sou funcionário público Agora, saio mais nunca Aqui eu estou Vou quando quero, faço o que eu quero Ah, que nada Entra com licença médica aí Que nada Presidente, reveja essa situação Porque tem que dar emprego a quem realmente quer e precisa trabalhar O funcionário que faz isso, o funcionário público que faz isso é um covarde É muito covarde Vendo o povo passando fome, necessidade, sem dinheiro, sem emprego E você ocupar o espaço de quem quer trabalhar E você sem fazer nada Você vai pagar caro Eu estou lhe rogando uma praga agora Você vai pagar caro Se prepare E você vai pagar caro E você vai pagar caro